Oi, oi, pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e feliz de estar com vocês novamente para conversarmos única e exclusivamente sobre um livro e dessa vez vamos falar sobre Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse foi um livro que lemos em conjunto, foi leitura conjunta do mês de novembro e estou com ele fresquíssimo na cabeça, muito empolgada por falar sobre esse livro num geral com vocês, vocês que ou leram comigo ou não leram ainda e querem ler, espero que assim, né, aconteça, que vocês passam a querer ler esse livro, caso antes do vídeo não o quisessem, né, mas também para aquelas pessoas que já o leram antes e está aqui para conversar comigo sobre ele, né. Esse é um livro que já estava na minha lista há muito tempo, muito tempo mesmo, aliás, esse escritor já estava na minha lista há muito tempo, embora eu já tenha lido um livro dele na época do vestibular, quando eu era professora e dava aula para um cursinho preparatório para o vestibular, então eu li Caminhos Cruzados dele, gostei bastante, mas eu acho que são obras até que diferentes, né, bastante diferentes, assim, porque segue um núcleo apenas e fica bastante focado em um núcleo, é diferentemente de Caminhos Cruzados, que tem vários núcleos coexistindo no livro. E esse livro aqui, ele, mais do que Caminhos Cruzados, que foi pedido em vestibular, já estava na minha lista porque é um clássico, ele é o mais famoso do escritor, é o mais comentado, enfim, não tem como conhecer Érico Veríssimo e não saber da existência desse livro, que é Olhar os Lírios do Campo, certo? Sobre isso, o livro acabou sendo um sucesso de vendas, de leituras, de crítica mesmo, que se fazia, se publicava na época, em que foi lançado, ele foi publicado em 1938 e é um livro que tem temas aí bastante caros à época, como nazismo, como antissemitismo, como capitalismo e também a modernização da cidade e dos centros urbanos. Há um artigo da Thalita de Almeida, da Unicamp, minha colega de faculdade, que eu vou deixar linkado no descritivo desse vídeo para você, que se intitula Olhar os Lírios do Campo e o Sucesso Imprevisível. Ali ela vai relatar a sua pesquisa em torno de periódicos, tentando entender esse sucesso do livro à sua época e ali ela conta que, de sua pesquisa, ela identificou por volta de 200, mais de 200 críticas de estudiosos da área de letras, publicadas, né, publicadas logo no primeiro ano em que ele foi lançado. E aí que ela faz até mesmo uma pesquisa quantitativa, com tabela e tudo, nesse artigo que eu deixei linkado aqui no box de descrição para vocês, e dessas, no total, né, do que ela acabou identificando e lendo de resenhas e de anúncios do livro, 63,3% desses textos acabaram tendo uma opinião positiva. Ela separou em opiniões positivas, opiniões intermediárias, negativas ou neutras. E 63,3% é bastante coisa em termos de, né, resenhas positivas, de opiniões positivas. Então, esse livro, ele realmente foi, assim, um marco na história da nossa literatura, até porque são poucos os livros que são um estrondo de publicação. Nós podemos pensar, por exemplo, em Carolina Maria de Jesus, em Jorge Amado e tantos outros, mas nem tanto assim, não é mesmo? É até depois desse livro aqui, que foi o seu, se não me engano, quinto romance publicado, que, veríssimo, na introdução do livro mesmo, no prefácio do livro, indica, menciona que ele pôde viver da carreira de escritor, que até então ele não podia, né? Mas, vejam, é somente a partir de um sucesso extremo como esse é que ele conseguiu esse feito. Embora o livro tenha sido um sucesso de público, na verdade, depois disso, ele meio que foi esquecido pelos estudiosos da área da literatura, porque ele foi considerado como um enredo, um livro, uma obra um pouquinho apagada ali, porque teria, né, componentes bastante simples, simplórios, que foi identificado, inclusive, como um dos elementos que contribuíram para esse sucesso de público, o que é interessante de notarmos, né, essa diferença aí. Acontece que eu, sim, senti isso, que há muita simplicidade, apesar de temas bastante complexos. Eu estava falando sobre alguns deles, mas também vou colocar aqui a questão da religiosidade. A religião está, principalmente, na primeira metade do livro, porque ele é dividido em duas partes, mas está, a todo momento, assim, encharcando o livro, tá? E eu, como uma pessoa que não tem, né, uma religião muito bem definida aí, me abrindo um pouquinho quanto a isso para vocês, adorei aqui essa abordagem, porque ela perpassa a construção dos protagonistas, que são o Eugênio e a Olívia. Eles são um casal de amigos que se apaixonam, eles se formaram em medicina, ela, Olívia, a única mulher em sua turma, e ele, um cara bastante de origem, muito humilde, pobre mesmo, e que ascende socialmente, principalmente através do casamento, não com Olívia, mas com Eunice. Sim, ele acaba optando por esse casamento, escolhendo Eunice, em detrimento de sua paixão por Olívia, principalmente por conta do dinheiro, da ascensão social mesmo, e não necessariamente por amor, já que o amor, depois, ele vê que não existe. A primeira metade do livro, que é muito marcante, eu vou falar muito mais dela aqui do que a segunda, porque, enfim, nós teríamos dar spoilers e nossas resenhas do Literatura, e se não contém spoilers, ela é marcante porque é um conflito entre o passado e o presente. No presente, ele tem que correr, ele é o gênio, tem que correr contra o tempo para conseguir chegar até o hospital. Ali sabemos que Olívia está à beira da morte. E nesse caminho do interior até a cidade, até o hospital, que dura em cerca de duas horas a três horas, ele vai relembrando o seu passado. Então, a narrativa nos apresenta esse presente dele, todo angustiado, ao mesmo tempo que também vai nos trazer acontecimentos de seu passado, principalmente os acontecimentos vinculados à Olívia. Aos poucos, vamos nos apegando a esse seu presente de angústia, porque vamos compreendendo o porquê de ele estar angustiado, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, quem era Olívia para ele, principalmente, porque estamos na perspectiva dele, pouco temos de Olívia, principalmente nessa primeira parte do livro. E depois, na segunda parte do livro, nós vamos ter muito dela, não porque ela fala no livro, porque temos a sua fala ou a sua narrativa, mas, sobretudo, porque nós temos a sua correspondência, as suas cartas. Gente, é ela que tem muito a contribuir ao livro e à vida de Eugênio, principalmente porque o título do livro, Olhar e os Lírios do Campo, muito poético, não é mesmo? É de referência bíblica. Com isso você tem o Sermão da Montanha, que até depois eu fui ler no Evangelho de Mateus, porque ali há a ideia de uma pregação de Jesus em relação à conduta e à moral, aos princípios que guiam uma vida cristã. Olívia, ela era cristã, Olívia, ela vivia, dizendo para Eugênio, né, como tem que haver uma salvação para ele, porque ele acaba se corrompendo muito por conta desse objetivo seu de ascender socialmente falando, já que ele despreza extremamente as suas origens, a pobreza, a sua própria família, o seu próprio pai, por serem humildes, e a si próprio, porque ele é um rejeitado por si mesmo. E isso é muito forte no livro. Acompanhamos a sua formação, acompanhamos uma redenção sua, eu diria, e eu não vou me aprofundar nisso, porque tem tudo a ver com o papel da Olívia nesse livro aqui, mas assim, é um livro que se guia muito por esses princípios cristãos, mas sempre dialogando com o indivíduo, indivíduo tentando compreendê-lo, já compreendê-los, né, mas por quê? Porque o gênio, desde sempre, ele se pergunta sobre a sua fé, ou ele questiona a fé, tanto a sua quanto a alheia, quanto a de Olívia, por exemplo. Uma de suas grandes dúvidas aqui é quanto a isso, por que eu vejo tanta miséria, já que ele vai se formar médico, e vai atender pacientes em plena miséria, por que existiria um deus que permitiria isso acontecer, sabem? Então é um livro bastante existencial, vamos dizer assim, muito reflexivo, muito filosófico, com isso eu poderia dizer que ele vai incluir alguns clichês, que foi a parte que eu menos gostei dele. É, já comentei com muitos de vocês que leram o livro comigo, né, durante a experiência de leitura conjunta, mas alguns clichês também aqui em relação ao amor, ao afeto mesmo, de Eugênio por Olívia, enfim. É um livro que coloca pra gente personagens bem caricaturais, a Eunice é uma mulher bastante superficial, um dos amigos dele, Felipe, é extremamente capitalista, e assim, horrendo, né, nazista mesmo, é que isso daqui choca mesmo, não sei porquê, mas enfim, né, no plano 2022, isso ainda nos choca, eu acho que ainda bem que choca também, né, porque se não chocasse, meu Deus do céu, o que seria da gente? No entanto, por mais que existam esses clichês aqui, é muito interessante de acompanharmos toda a trajetória do Eugênio, ainda mais porque ele é extremamente introspectivo, fiz um vídeo recentemente aqui no canal, falando sobre isso, mencionei o livro, está aqui no cardzinho pra vocês, lá mencionou outros tantos personagens e livros, ele é introspectivo e dá pra entender todos os seus questionamentos, apesar de não concordarmos com muitos deles. Bom, é um romanção, tá gente, é um novelão, um dramalhão, com alguns pontos aí de virada, eu diria que bem poucos, tá, porque o livro, ele é bastante previsível, porque eu diria que ele tem dois caminhos a ser tomado, e quem pegar o livro pra ler vai me entender desde o início, assim, ou ele vai pra um lado, ou ele vai pra outro. Aí no final da primeira parte, nós temos essa decisão, esse encaminhamento, e a partir disso, também vai se bifurcar em dois caminhos possíveis, ou ele vai pra um lado, ou o livro vai pro outro. E eu gostei muitíssimo de esse livro ser bastante organizado em seu enredo, os personagens são muito organizados, muito bem construídos, há uma personagem aqui que adora, ela seria secundária, mas pra mim foi o foco da segunda parte, eu diria. Na primeira parte, o foco é a Olivia, na segunda, pra mim é Dora, apesar de, claro, estarmos tratando bastante do encaminhamento desse personagem protagonista, que é o Eugênio. Mas a Dora, ela surge com temas muito importantes, muito significativos, tá, com a abordagem, né, do papel da mulher em sociedade, enfim, eu não quero me demorar muito nisso, porque seria spoiler, mas ela é filha desse capitalista Felipe aí, com a amante da, uma das amantes do Eugênio, e o pai, um capitalista extremo, extremamente corrupto, sendo nazista, antissemita, proíbe expressamente, inteiramente, o relacionamento dela com o namorado, Simão, que é um judeu. Há toda uma complexidade nisso, e também nesse núcleo que é o do Felipe capitalista, ele é um empresário que está construindo o Megatério, um grande empreendimento, um grande prédio de, sei lá, 30 andares, sabe, o mais alto possível na cidade. Isso representa, aliás, uma coisa bastante presente na literatura do Érico Veríssimo, principalmente nesse início da sua obra, que é esse espaço urbano. Aqui nós temos Porto Alegre, eu acabei não dizendo isso para vocês, mas o livro se passa em Porto Alegre, e há o tratamento das problemáticas da classe média vivendo em centros urbanos e aqui focando em Porto Alegre. Mas nós também temos isso na periferia, e também na periferia do romance, a abordagem das classes sociais menos abastadas, que aí vivem também em meio à miséria. já que um outro grande tema aqui é o da medicina. A discussão de o que faz um bom médico, um médico é uma máquina ou é um ser humano, e o que vem da constatação de que um médico é um ser humano também, é isso daqui está sempre presente no livro. Eu achei isso bem legal. Aliás, em um determinado momento da obra, a questão de médicos serem comparados a divindades, porque médicos são seres divinos, eles detêm toda a razão, todo o conhecimento, quando não é bem isso que acontece. Uma das cenas mais intrigantes do livro, que está ali no início dele, é a primeira cirurgia do Eugênio, como ele tremia, como ele fracassa ali, externamente e internamente. Também no descritivo desse vídeo, deixo para vocês outros dois links de outras duas pesquisas que eu consultei para realizar a produção desse conteúdo para vocês. Um deles é a dissertação da Daniela Borja, O Discurso Religioso em Olhar os Lírios do Campo. E ali ela separa um trecho de Sol de Clareneta, que é um livro de memórias do Veríssimo, em que ele fala sobre a ideia por trás de Olhar os Lírios do Campo, que é o seguinte. Por ocasião da visita que fiz um dia a um hospital onde um amigo se havia internado e um homem muito jovem sair de um quarto com um bebê recém-nascido nos braços. Contaram-me que a mãe havia morrido ao dar à luz à criança. A história ficou-me na cabeça, revolteando, provocando ideias, imagens como hospital, médicos, mulher que morre, homem que fica e que provavelmente a amava. Essa nebulosa foi o núcleo do mundinho de Olhar os Lírios do Campo. Tive a intuição de que estava na pista de um romance. E muita coisa está diferente do que ele coloca aqui, mas ainda assim eu achei interessante porque ele pega dessa visão que ele tem em um momento de sua vida. Ele está no hospital, ele vê esse ambiente, um médico, e pensa a partir disso Olhar os Lírios do Campo. Até recentemente eu indiquei esse livro para uma amiga minha que é médica e eu acho que ela vai gostar muito da leitura dele. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha recomendação de hoje, do conteúdo que eu criei para vocês hoje. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada aos Madrinhas que são os apoiadores do Literatura C lá pelo Catarse e em troca recebem conteúdo exclusivo literário que eu crio mensalmente para eles. Eles são o motivo desse canal continuar existindo assim. Além de, claro, todos vocês que estão assistindo a esse vídeo e assistem, acompanham a programação semanal do Literatura C. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada Madrinhas, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.